As pequenas nóduas redondas são áreas mais frias, manchas solares assentadas numa superfície em brasa. Erupções, lesões que rompem, mais quentes e com um brilho mais intenso na luz do hidrogênio. Os pontos quentes são algumas das manchas mais claras. Filamentos enormes, arcos de gás que se projetam acima da superfície. Vistas de frente são as linhas escuras que serpenteiam acima da face do Sol. Essas mesmas estruturas, quando vistas contra a orla, são chamadas distúrbios. Eles se curvam para cima, com tamanho suficiente para circundar a Terra. Os segredos do Sol são revelados pela extensão da radiação que ele projeta no espaço. O olho é atingido por muito mais do que a luz solar. Graças à internet, você não precisa usar um telescópio para estudar o Sol. O professor e autor Ken Lang trabalha em casa em Boston. Ele dedicou a maior parte de sua carreira a entender o que faz o Sol brilhar. O segredo repousa na habilidade do Sol de comprimir átomos de hidrogênio com tanta força que eles se fundem, produzindo hélio. O Sol brilha devido à fusão nuclear, a fusão de quatro átomos de hidrogênio em um de hélio. Primeiro, um átomo de hidrogênio se funde a outro, depois a outro e a um quarto. Mas o átomo de hélio pesa menos do que os quatro átomos de hidrogênio usados para formá-lo. Então, obtém-se menos do que foi colocado. Essa diferença de massa é transformada na energia que provém do Sol. Numa bomba de hidrogênio, poucos quilos de matéria se transformam numa enorme quantidade de energia. Mas a cada segundo, o Sol libera energia equivalente a milhares de bombas de hidrogênio. No entanto, há uma força que impede que ele exploda em pedacinhos. A gravidade. Ela é forte o bastante para manter o monstro nuclear sob controle. A gravidade comprime o Sol, aquecendo o seu interior. As partículas se movem mais rápido e a fusão nuclear procede a ritmo mais acelerado. Isto gera uma pressão direcionada para fora, que faz o Sol se expandir e esfriar novamente, contraindo-se. Mas quando a fusão força o Sol a se expandir, a gravidade vence e o faz retroceder. É como um cabo de guerra, indo de um lado para o outro sem nenhum vitorioso. Tudo começou há 5 bilhões de anos, quando a gravidade capturou uma nuvem de pedregulhos cósmicos. No centro, ao ficar mais densa e mais quente, gás e poeira se fundiram. Cometas se moviam rapidamente na direção do Sol recém-nascido. Atualmente, o telescópio Hubble vê o mesmo processo ocorrendo em todo o Universo. O nosso Sol é apenas uma dentre bilhões de estrelas. O Hubble faz um zoom nelas e nos mostra estrelas de todas as idades, num ciclo de vida que une a todas. Porque as estrelas nascem de outras estrelas. Uma estrela enorme explode e entulha o espaço com suas entranhas. Em sua morte, uma mortalha une os escombros de outras explosões incontáveis. Estas cinzas se tornarão sementes de novas estrelas. A Nebulosa da Águia. Um cadinho de criação. Nuvens enormes de estrelas mortas há muito tempo. Lá dentro, estrelas, planetas, talvez até vida. Tudo paira à beira do nascimento. No entanto, no gás e na poeira que compõem a Nebulosa de Órion, a gravidade já atraiu os escombros e inflamou os gases celestiais. Três, dois, um. Cabo Canaveral, dezembro de 1995. O satélite Sorro está num ponto especial do espaço. Há 1 milhão e 600 mil quilômetros, onde a atração gravitacional da Terra é tão forte quanto a do Sol. Esse satélite de observação, alimentado à energia solar, está em equilíbrio entre os dois. NASA, Central Goddard, de voo espacial. Aqui, os cientistas estudam imagens que o Sorro enviou à Terra durante vários anos. Mas em 1998, o controle da missão parou de receber as imagens quando o Sorro se afastou do Sol e houve uma falha de energia. Tudo o que podiam fazer era aguardar e rezar para que o veículo espacial girasse de volta, ficando de frente para o Sol. Ele fez isso lentamente. Fotos da Galeria do Sol. Se os nossos olhos pudessem enxergar a radiação ultravioleta, a aparência do Sol seria semelhante a essa. A visão em raio-x mostra manchas brilhantes, quentes. Observe a luz do hélio. Aparece um naro turbulento. Aqui, gases são deslocados por uma força invisível. Os padrões que vemos no Sol são os mesmos das linhas do campo magnético ao redor de um ímã em barra na Terra. O magnetismo molda, dá forma e comprime tudo o que vemos no Sol. Ele desencadeia explosões violentas. Ele aquece a coroa solar. O magnetismo invisível rege o Sol. O Sol é tão quente que seus átomos de hidrogênio são rompidos. O que sobra é o plasma, uma fogueira fervilhante de partículas eletricamente carregadas. E onde quer que haja magnetismo, o plasma gira. Aqui, não há nada parado. Esse turbilhão impetuoso é um tornado solar com 1.600 quilômetros de largura. Abaixo da superfície visível e brilhante, a convecção ergue grandes penachos de plasma da panela de pressão logo abaixo. O Sol está em movimento constante. Os mapas indicam que o plasma se move em ritmos distintos nas diversas camadas. O vermelho é mais rápido, o azul é mais lento. Partículas elétricas rodopiam dentro do Sol, mais rápido no Equador, mais devagar no polo. Essa diferença de movimento gera o magnetismo do Sol. O telescópio McMath. O coração deste observatório é uma cavidade em um monte com um espelho na parte superior. Don Jennings veio aqui para estudar o magnetismo do Sol. O tubo no qual ele foi construído tem supostamente uma temperatura muito constante, ficando dentro de uma montanha, como estar dentro de uma caverna. O ar dentro do tubo não é muito turbulento e fornece uma imagem muito nítida. Na parte superior, há um espelho que atrai o Sol e envia um raio 91 metros abaixo, no lado daquela montanha, para outro espelho, que recebe o raio e o focaliza, formando uma imagem exatamente onde os nossos instrumentos estão posicionados. Não se pode ver a grande mancha do Sol. Para mim, o que é surpreendente é que a mancha solar posterior são duas manchas solares ao mesmo tempo e não uma. Como planejamos mapeá-las? Coloque a fenda aqui e... Don e Pedro Sada fazem mapas magnéticos. É um trabalho árduo. A paisagem e as manchas solares estão sempre mudando. As manchas solares são locais onde o campo magnético é muito forte e a atividade na superfície do Sol é muito intensa. Queremos estudar a estrutura dos campos magnéticos na região das manchas solares e também ver como elas se alteram de hora em hora, dia após dia. Para estudar o corpo mais quente do sistema solar, eles precisam ir ao outro extremo de temperatura. Temos que preencher os nossos instrumentos com hélio líquido e nitrogênio líquido, porque dentro do instrumento há um sensor que precisa ser mantido a alguns graus abaixo de zero absoluto, para funcionar adequadamente. O que você vê é um pouco de hélio saindo e formando vapor d'água no ar. Mas isso não se limita a fumaça e espelhos. Há muita ciência séria aqui. Don e Pedro não podem medir o magnetismo solar diretamente, mas podem ver seus efeitos. O sensor congelado estará observando a radiação infravermelha do Sol e medindo variações diminutas de sua cor. Agora está pronto para começar. Don, quer inserir os filtros enquanto eu coloco o diafragma no lugar? Tudo bem. Campos magnéticos fortes alteram a cor de parte da luz que vem do Sol. Don e Pedro sabem qual deveria ser a cor. E observando o quanto foi alterada, eles podem mapear a força do magnetismo ao redor de uma mancha solar. Ok, Don. Vou focar a câmera para vermos melhor a mancha solar. Tudo bem. Vá em frente. Eles elaboraram uma imagem de como o magnetismo se comporta ao redor das manchas solares. O campo magnético resultante daquela mancha solar é quase como uma fonte. Ela se eleva do centro muito concentrado e se espalha. As manchas solares ocorrem em pares, ou talvez mais, e o campo magnético será emitido de uma mancha magnética, talvez no polo norte, como num ímã, e irá para outra mancha solar, que seria o polo sul. O plasma do Sol traça as linhas do campo magnético entre os polos norte e sul. Quando o Sol fica mais ativo, o magnetismo é mais complexo. Neste evento, a superfície se transforma num tapete de perturbações magnéticas. Isto gera ainda mais manchas solares. As manchas solares têm aparência escura porque são mais frias do que o resto do Sol. As manchas se formam onde o magnetismo é mais forte. Um campo de força invisível desvia o calor ascendente daquelas partes da superfície, tornando-as mais frias. Se você pudesse ficar de pé no centro de uma mancha solar, veria que ela tem uma pequena depressão. Ela tem a forma de um prato. Ela parece que é uma forma de um prato. As linhas do campo magnético do Sol se estendem pelo espaço. Às vezes, elas são seguidas por seus gases quentes e formam arcos enormes. São os distúrbios. As linhas de força atuam como fios invisíveis, puxando o plasma. Ele pode flutuar sobre o Sol durante semanas. Se você pudesse ficar de pé perto de um distúrbio, talvez visse milhares de quilômetros de um arco daquele tamanho com material fluindo ao longo do campo magnético. Arcos de gás que poderiam ir da Terra à Lua. Quando as linhas do campo magnético formam um distúrbio, estão acompanhando uma forma, tal como vemos ao redor de um ímã em barra. É o mesmo padrão. Muitas vezes começam com pequenos arcos, depois crescem. Após um período de tempo, podem se separar. Então, o material flui efetivamente para o espaço. Uma atiradeira solar gigantesca, desferindo milhões de toneladas de partículas. Pode parecer lento, mas este plasma está viajando tão rápido que atravessaria os Estados Unidos em menos de um minuto. Ondas de choque de uma liberação repentina e violenta de energia. Tal qual uma panela de pressão explodindo, ela libera parte da fúria contida do Sol. Durante alguns segundos, uma única erupção expelirá tanta energia quanto a da totalidade do Sol. Por um curto espaço de tempo, o local onde ocorre uma erupção pode ser o lugar mais quente do Sol, mais quente do que o próprio núcleo. As fortes erupções solares são, na verdade, muito perigosas, porque a erupção lança muito material num curto período de tempo. Os sinais de rádio são afetados. Os satélites podem parar de funcionar. Precisamos saber quando uma erupção será detonada para nos prepararmos para ela. Índice Solares Terrestres para 28 de outubro a seguir. Fluxo Solar 108 em Boulder A, índice 1,0. Repetindo, fluxo solar 1,0,8. Boulder, Colorado. Este é o Centro Espacial de Meteorologia. No Centro Espacial de Meteorologia, monitoramos o Sol 24 horas por dia, 7 dias por semana. O índice K de Boulder a zero hora do tempo universal em 29 de outubro foi 3. Repito, 3. Hoje, Courtney Williamson é quem está transmitindo a previsão do tempo do centro. Outras pessoas traçam e mapeiam a atividade solar. Uma das coisas que tememos é a atividade das erupções solares. A atividade solar será baixa. Agora, estas áreas brilhantes são áreas de campos magnéticos muito fortes. E, às vezes, esses campos magnéticos ficam muito deformados. Quando estão assim, querem liberar energia e fazem isso através de uma erupção solar. Oito minutos após uma erupção, a Terra recebe uma rajada de raio-x e ultravioleta que devastam as comunicações. 1984. Todas as comunicações entre o avião da Presidência dos Estados Unidos e o controle de terra foram interrompidas. Quando o presidente e a senhora Reagan desceram do avião na China, o comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos estivera fora de alcance há várias horas. Não havia nada que se pudesse fazer, até as comunicações por satélite haviam sido afetadas. Durante uma tempestade solar, raios de energia fritam a atmosfera superior da Terra. O ar tênue se expande, empurrando para baixo os satélites que normalmente estariam em órbita muito mais elevada. No entanto, as erupções não são as únicas culpadas. Os distúrbios podem se detectar como arcos brilhantes na orla do Sol. Mas quando são vistos de frente, se manifestam como delgadas riscas pretas. E recebem um nome diferente. Filamentos. Eles se posicionam mais no alto, na atmosfera solar, e às vezes são violentamente expelidos do Sol. Quando isso acontece, O vento solar é uma corrente de partículas carregadas que saem do Sol. A nossa estrela está constantemente se autoexpelindo, lançando milhões de toneladas de elétrons e prótons ao espaço a cada segundo. O Sol Selvagem, fim da parte 1. 1986, o cometa Halley. Em contato com o calor do Sol, seu gelo e poeira se reduzem por ebulição. Dez anos depois, o cometa Rayobob é visto com duas caudas. Uma, um rastro amarelo de poeira e lixo deixados no rastro do cometa. A outra cauda, um azul elétrico. Seu gás fulgurante, partículas carregadas, como uma biruta, toma a direção do vento solar. A cauda sempre aponta na direção oposta à do Sol. No entanto, há formas melhores do que cometas para observar o vento solar no espaço. Os satélites alimentam as telas do Centro Espacial de Meteorologia. Esta é a densidade do vento solar, a velocidade e o campo magnético. Elas mostram a Joe Kuntz exatamente como o vento solar está assoprando. Exatamente agora, a velocidade está em cerca de 1 milhão e 600 mil quilômetros por hora. Se fosse o dobro, estaríamos numa situação relacionada à forte atividade de tempestade geomagnética na Terra. O sorro pode ver a tempestade no horizonte. Com um disco no centro para bloquear o brilho do Sol, ele vê as partículas que são arremessadas do Sol. Elas atingem a câmera do sensor e cintilam. Explosão após explosão, partículas elétricas golpearão o campo magnético da Terra. Ele é esmagado, às vezes com consequências devastadoras para o nosso planeta. Esta imagem computadorizada mostra o campo magnético da Terra sendo golpeado em 1997 por grandes rajadas de vento. O campo, geralmente tranquilo mostrado aqui em cinza, sacode violentamente ao ser atingido por ondas de partículas. Rajadas como estas podem derrubar redes elétricas. A variação aleatória do campo magnético pode atuar como um dínamo, gerando eletricidade adicional nos cabos. Os circuitos desengatam ou estouram. Quebec, 1989. Esta manhã, 6 milhões de pessoas em toda Quebec acordaram na escuridão e na incredulidade. A empresa hidrelétrica de Quebec não tem certeza, mas acredita que o apagão foi causado pelo Sol. Escuridão em Montreal. E luz para o resto da América. As partículas que apagaram Quebec chegaram à Terra desencadeando a aurora polar, a aurora boreal e a aurora austral. Elétrons em alta velocidade caem sobre as linhas do campo magnético da Terra. Tal como a eletricidade, que faz o gás de uma lâmpada de neão brilhar, eles colidem com o oxigênio na nossa atmosfera, cintilando. Apesar de o Centro Espacial de Meteorologia ter o equipamento mais sofisticado de advertências sobre tempestades solares, o olho humano ainda é necessário para enxergar mudanças sutis. Larry Combs observa o incremento da atividade e sabe que estamos a caminho de uma grande tempestade. Podemos esperar muito mais estruturas no Sol do que as que temos hoje. Vindo junto com essas estruturas, podemos esperar mais perturbações do Sol para a Terra. A atividade solar se alterna em períodos de ascensão e declínio. Há aproximadamente cada 11 anos, o campo magnético do Sol se contorce como um elástico antes de rebentar. 1985, ele está quieto, com grandes áreas cinza de campo magnético neutro, o início de um ciclo solar. Cinco anos depois, a atividade cresceu. As manchas são os arrastos de muitos ímãs. Em 1991, no auge, ele é um tumultuado distúrbio magnético. Em seguida, o magnetismo se acalma e as estruturas solares desaparecem. Cinco anos mais tarde, ele está novamente tranquilo e o ciclo recomeça. O próximo auge solar ocorrerá em breve e o Centro Espacial de Meteorologia se aproveita da calmaria antes da tempestade. A seguir, as condições terrestres para as próximas 24 horas. A atividade solar será baixa. Campo geomagnético será calmo e variável. Outrora, estas luzes da cidade foram luz solar. As plantas e os animais absorveram energia solar muito antes de se transformarem em combustíveis fósseis. O lampejo de bilhões de estrelas. Milhões de motores nucleares reluzindo no céu iluminado. O mesmo luar que banha a árvore é luz de estrelas. Só vemos a lua por causa dos raios do sol que a iluminam. Mas foram necessários milhões de anos para armazenar aquela energia como carvão e petróleo. Existe um meio mais rápido de coletar essa energia? A quantidade de energia que vem do sol é fenomenal. Se de alguma forma pudéssemos recolher toda a energia que chega à Terra em apenas um dia e armazenar, ela supriria as necessidades de energia de todo o mundo durante 30 anos. Como seria bom se pudéssemos recolher aquela energia? Barstow, Califórnia. Em termos de agricultura solar, Dave Reeb sabe que é preciso ser ambicioso. Estamos numa das maiores instalações de energia solar do mundo. Dave tem um milhão de metros quadrados de refletores. Aqui geramos energia suficiente para cerca de 50 mil residências do tipo médio. Neste gigantesco campo da Califórnia, apesar de não semear nada, ele ainda consegue ter uma colheita. Estamos coletando a energia do sol, concentrando-a com esses refletores de formato parabólico num tubo central, onde temos um fluido que se aquece e depois transporta aquela energia na forma de calor para os trocadores de calor, onde é gerado o vapor. O fluido dentro do tubo é petróleo, queimando no calor do sol. Mais quente do que chumbo derretido, cada metro quadrado de refletor coleta energia suficiente para fazer funcionar cinco aparelhos de TV. Da luz solar para a luz elétrica. Apesar dele haver coreografado meio milhão de refletores para rastrear o sol através do céu, alguns raios solares ainda escapam de Dave. Contamos com cerca de 30 dias nublados por ano e um número maior de dias parcialmente nublados. No entanto, isto ainda deixa uma grande maioria de dias claros e ensolarados. A energia solar jamais fornecerá toda a nossa eletricidade. Mas por que tentar captar energia de uma estrela que está a 149 milhões de quilômetros de distância? Algumas pessoas querem uma que esteja um pouco mais perto. General Atomics, San Diego. Bem-vindos à fábrica de estrelas. É aqui que eles ousam fundir átomos. Bem, de certo modo, somos como a fábrica de uma mini estrela. Produzimos algumas coisas muito, muito quentes. Muito mais quentes do que qualquer outra coisa na Terra. Rick Lee vai entrar na câmara que tem a forma de uma pequena rosquinha, onde os cientistas estão tentando fazer uma estrela na Terra. Ele usa roupas protetoras para manter a câmara limpa. Contaminantes a 200 milhões de graus causariam danos inacreditáveis. Esta fábrica de sol é a tentativa mais recente de tornar realidade um sonho de 50 anos de utilizar a fusão nuclear. É um monstro da engenharia. Tudo isto para tentar reproduzir o que o Sol faz a cada segundo de cada dia. Apesar de ser um cientista, Rick precisou aperfeiçoar uma arte para entrar no recipiente. Bem, é um pouco apertado aqui, é como dar à luz. No entanto, se eu me abaixar e abrir caminho por aqui, me segurar, me mover um pouquinho, colocar os meus pés aqui em cima e descer pela parede, não é tão difícil assim. E é realmente não tão difícil. O Sol comprime os átomos com a ajuda da gravidade. Rick usa outra força. Vamos usar campos magnéticos muito fortes para comprimir essas partículas, tempo suficiente para que se fundam. De certa forma, podemos pensar nisso como uma garrafa magnética. Eles começam passando uma pequena quantidade de gás pelo anel. Eles usam eletricidade para retirar os elétrons do gás e o transformar em plasma eletricamente carregado. A seguir, ele pode ser deslocado pelo magnetismo. Ele preencherá quase totalmente este lado. Depois ligaremos os eletroímons do outro lado, que gerarão campos magnéticos para comprimir o plasma aproximadamente para este tamanho, onde a parte mais quente e a parte mais densa estará por aqui, aproximadamente do tamanho da minha cabeça. Mas conter o plasma com magnetismo já foi comparado a segurar gelatina com elástico. Atualmente, eles só conseguem dominar a fusão por alguns segundos. É inacreditavelmente fascinante gerar um sol na Terra. O combustível, hidrogênio pesado, é barato. É um tipo de hidrogênio que ocorre naturalmente na água do mar. Se a fusão puder ser dominada, poderá tornar-se uma fonte de energia barata para as próximas gerações. Eclipse no Caribe. Coincidência cósmica. A Lua está do tamanho e na distância ideais para ocultar o disco brilhante do Sol. Apenas quando o Sol está totalmente eclipsado, é seguro retirar estas lentes especiais. Então será possível ver a secreta camada externa do Sol, a coroa. Apesar de três quartos do Sol estarem obscurecidos, o dia ainda está claro. A escuridão diurna desce sobre Curaçal. A Lua consome os últimos vestígios do Sol. Quase lá. Agora, com o clarão oculto, a coroa, que é a camada externa branca e brilhante do Sol, está visível. Surgindo acima do Sol, uma cabeça de alfinete de luz. Outra, abaixo e à esquerda. São Júpiter e Vênus. Apesar de a Terra estar na escuridão, estes dois planetas, a milhões de quilômetros de distância, estão do lado ensolarado do sistema solar. Aqui, às duas da tarde, está escuro, como se fosse noite. Fotos de um eclipse diferente. Nem todos os campos magnéticos são arcos fechados. Alguns se estendem para fora e a coroa os segue como serpentinas. As linhas do campo seguem direto para o espaço e só algumas vezes é possível ver uma protuberância. Na ala direita, uma espiral de gás quente espreita a borda do aro lunar. Uma sinuosidade rosa que só pode ser vista a olho nu durante um eclipse. Mas o eclipse do Caribe termina em poucos minutos. É como um anel de brilhante quando os primeiros raios de luz solar irrompem através dos vales da Lua. Os cientistas gostariam de ver a coroa diariamente. Mas os eclipses são raros e difíceis de serem acompanhados. Então, eles fazem os seus próprios eclipses. Há 70 anos, neste belo observatório francês, eles tiveram a ideia de colocar um pequeno disco diante do telescópio para representar um eclipse sempre que o Sol brilhar. Eles observam o que ocorre ao redor do arco do Sol. Durante duas semanas, os distúrbios vão e vêm e expulsões de partículas preenchem a coroa e incrementam o vento solar. Isto dá ao Sol um halo vermelho. Fora da nossa atmosfera, o satélite Sorro obtém uma imagem ainda mais clara. Reúna isto a uma imagem do Sol e veja como a atividade na superfície arremessa partículas através da coroa. Mas a radiação e os ventos não são as únicas coisas que vêm do Sol. Partículas diminutas, os neutrinos, escoam do âmago do núcleo. Um subproduto da fusão, eles são como a descarga de um carro, capaz de nos dizer como o motor nuclear está funcionando. Sudbury, em Ontário, Observatório Solar de Neutrinos. Durante três anos, a mais de 1.600 metros embaixo da Terra, foi escavada uma caverna enorme com dez andares de altura. O coração do detetor, onde eles esperam pegar alguns neutrinos, é um gigantesco tanque de água. Se nossos olhos pudessem enxergar os neutrinos, eles cairiam mais pesadamente do que a pior tempestade de neve que se possa imaginar. Nada é obstáculo para eles. Atravessar dois quilômetros de rocha não é nada para essas partículas implacáveis. Esta experiência precisa de 300 milhões de dólares de água pesada. Eles usam água pesada porque ela emite um lampejo diminuto ao ser atingida por um neutrino. É este clarão que eles estão procurando. Reações nucleares distintas emitem tipos diferentes de neutrino. O tipo e a quantidade de neutrinos são fortes indicadores do tipo de reação que está ocorrendo. Nenhuma outra experiência pode nos dizer tanto sobre o núcleo do Sol. Cerca de 100 bilhões de neutrinos atravessam a ponta do meu dedo a cada segundo. Mesmo assim, com mil toneladas de água pesada, que é o melhor meio para detectar neutrinos, no nosso detetor, apenas cerca de uma vez por hora, o neutrino para e gera o clarão que podemos observar. Estando a mais de dois quilômetros sob o solo, contamos com a proteção de uma rocha de grande profundidade para evitar que raios cósmicos atinjam o nosso detetor. Se colocássemos o nosso detetor na superfície da Terra, ele brilharia como a aurora boreal. Duncan Hepburn, um caçador de neutrinos, vai para o trabalho num observatório solar onde o Sol nunca brilhará. Mas, além de descobrir os segredos do núcleo do Sol, esta experiência também nos dará informações sobre os próprios neutrinos. Aprenda isso e você estará a caminho de saber o destino final do cosmo. O Observatório de Neutrinos precisa ser uma máquina muito limpa. No mundo, tudo é um pouco radioativo. A nossa única defesa é manter o local extremamente limpo para que não haja nenhuma poeira no centro do detetor. Este laboratório subterrâneo é mais limpo do que uma sala de cirurgia. Duncan precisa se limpar. Todo mundo que vem aqui toma um banho. O mecanismo básico para detectar um neutrino é ele vem do Sol, atravessa o Sol, atravessa a rocha e para dentro da nossa água pesada. Água pesada. Os átomos de hidrogênio naquela água têm um nêutron a mais. Este nêutron adicional é o alvo. Ao ser atingido por um neutrino, uma partícula é desferida em alta velocidade. Pense nisso como um jogo de brilhar e, de repente, temos uma bola ido muito depressa. Ela gera um cone dianteiro de luz azul. Por isso, há 10 mil sensores de luz rodeando a água pesada que foram sintonizados para observar a luz azul e a medir. Esse cone de luz indica a direção da qual veio o neutrino. É um sinal de grande valor porque sempre podemos compará-lo com onde achamos que o Sol está no céu naquele momento. Além de divulgar os segredos do Sol, a experiência de Sudbury pode nos revelar muito mais. Uma das perguntas fundamentais da ciência talvez possa ser respondida aqui. É possível que os lampejos na água revelem o peso dos neutrinos. Se pudermos compreender isso, talvez possamos prever o futuro do Universo. No Universo há mais neutrinos do que qualquer outro tipo de partícula. Mesmo que eles tenham uma massa diminuta, ela poderá influenciar a atual expansão que está ocorrendo desde o Big Bang inicial. E talvez possa até criar um grande esmagamento daqui a bilhões de anos. Qualquer que seja o fim do Universo, a morte do nosso Sol ocorrerá muito antes. Daqui a três bilhões de anos, todas as formas de vida que houver na Terra serão destruídas pelo calor. O Sol perde o seu equilíbrio e a escala oscila entre fusão e gravidade. O hidrogênio remanescente se desloca para a borda e explode, enquanto o núcleo de hélio queima, mais luminoso do que o hidrogênio jamais o fez. Enquanto o Sol se dilata, os planetas interiores são consumidos. O Sol, maior, porém não tão pesado, perde a atração que tinha sobre os planetas. E eles se afastam. Rajadas de vento quente arruinam os planetas exteriores. Saturno é pilhado até o núcleo e seus anéis de gelo derretem e se volatilizam. Outrora gigante, Júpiter está agora humilhado, eclipsado por sua Lua, Europa, na qual a camada de gelo derreteu e os oceanos se avolumam. É um sistema solar irreconhecível. Agora, o Sol consome a si mesmo, encolhendo como uma anã branca, se empanturrando das cinzas primárias da fusão anterior. Nesta fase final, ele vomita grandes quantidades de poeira e o manto de morte se estende muito além de seus antigos planetas. Esse sistema solar acabou. O Sol, que outrora nutriu e infundiu vida em seus filhos, agora os consome. Ele lança suas cinzas ao vento cósmico, para que sejam agrupadas em nuvens, dentro das quais se poderão formar novas estrelas, novos planetas e, talvez, vida nova. Continuem conosco. A seguir, teremos perguntas para debate, atividades e recursos em Discovery na escola. Versão brasileira Syncrovídeo.